Essa máquina aí dirige sozinha, olha como é que o volante dela move sozinho galera, incrível né? Ela tá tentando dar ré e ela ficou agarrada aí ó, e ela vai saindo olha, saindo sozinho. Saiu hein? Incrível, sem corte, sem nada. E ela tá vindo aqui pro nosso lado aí ó. E ninguém dirigindo, essa é a maquininha que lava, que limpa aí a galera aí ó. Aí tá um maluco vindo aí atrás dela aí ó. Incrível né? Tecnologia controlada com controle remoto. Uau! Tem alguém dirigindo, ninguém né? Essa é a tecnologia do Walmart aí galera. Incrível né?